O Rio de Janeiro Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Olha o break Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro Alô, alô, Terezinha O Rio de Janeiro, alô, alô, seu Chacrinha Velho palhaço, alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, bolsa da favela Aquele abraço Lendo o mundo da fortela Aquele abraço Todo mês de fevereiro Aquele passo Alô, banda de Panamema Aquele abraço Aquele abraço Meu caminho pelo mundo Eu mesmo traço A Bahia já me deu Reco e compasso Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço Pra você que me esqueceu Aquele abraço Alô, Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o break O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô, Realengo